É com muita alegria e com muito contentamento em que todos nós estamos aqui reunidos diante da presença de nosso Deus e de seus santos para iniciar mais uma reunião festiva em comemoração ao Dia do Consolador. Sendo assim, eu cumprimento a todos os nossos irmãos aqui presentes e também os nossos internautas com a paz do Senhor, desejando que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção e o consolo da nossa santa e querida Vó Rosa e a bênção do nosso santo irmão Aldo estejam constantemente no viver de cada um de nossos irmãos apostólicos. Nesse instante, iremos dar início à nossa reunião festiva e gostaria de pedir a gentileza, daqueles que puderem, que se coloquem em pé para que juntos possamos assim fazer a nossa oração inicial. Hoje, como é uma data especial, é o dia em que a nossa santa e querida Vó Rosa assumiu a sua responsabilidade de espírito consolador para trazer até nós os mistérios de nosso Deus e revelar tudo aquilo que era preciso para que todos nós pudéssemos ter uma vida vivificada diante de nosso Deus. Por isso, agora, este instante, é um momento muito importante para todos nós. E hoje, como todos nós sabemos, é dia 26 de outubro e hoje completou os 54 anos do ministério dela como espírito consolador. E é motivo para todos nós, em nossas orações, prestar a nossa gratidão e adoração a Deus e aos seus santos por termos este presente tão glorioso que é a Santa Vó Rosa junto a nós em nossos dias atuais. Então, nesse instante que iremos orar, que todos nós nos conectemos com nosso Deus, com seus santos, a fim de que tudo que seja realizado nesta festa seja de acordo com a vontade de nosso Deus. Sendo assim, em reverência, em sentido de oração, vamos todos nós juntos orarmos. Ó bondoso Deus, Pai Santo Celestial, neste momento, nós nos encontramos aqui diante de sua santa presença para prestar o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por este dia tão importante para nós apostólicos aqui na Terra e para a nossa humanidade. Dia em que nós estamos comemorando o dia do Consolador. O dia em que foi cumprido a promessa de nosso Senhor Jesus que enviaria o outro Consolador. E se deu na pessoa da nossa santa e querida Vó Rosa, que vitoriosa, subiu ao céu glorioso e reina junto ao lado de Jesus e de Maria Santíssima para nos abençoar, nos proteger, nos amparar e proporcionar a todos nós aquilo que é necessário para que tenhamos uma vida justa, honrada e vivificada diante de nosso Deus. Sendo assim, eu suplico a ti, Senhor Deus, que através de Jesus, de Maria Santíssima, que através da Santa Vó Rosa também e do nosso santo profeta Irmão Aldo, que abençoe a nossa reunião, abençoe os nossos internautas, abençoe aqueles que estão a caminho a estas reuniões e abençoe todas as reuniões da igreja apostólica que ora estão se iniciando. Que sejam umas reuniões abençoadas, que sejam protegidas, amparadas e que sejam para alimentar a alma, alimentar o nosso espírito com a virtude divina do Espírito Santo de Deus. e que nós possamos, assim, ser reverenciados e vivificados sempre no amor de nosso Deus e de Jesus. Suplico também a presença de santos e ângelos, apóstolos, profetas, para que se faça conosco a presença a fim de proporcionar a inspiração e para que todos os atos desta reunião seja para a honra e glória do reino dos céus e para glorificar o Espírito Consolador a nossa santa e querida Rosa. Por tudo nós rendemos graças, rendemos a nossa gratidão e em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus e de todos os santos da glória celestial eu declaro iniciada esta reunião para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Cantamos o hino de número 1, Igreja Forte. O Hino de número 1, Igreja Forte e amém. 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 Amém, todos podem ocupar os seus lugares Eu desejo boas-vindas a todos que aqui estão presentes E também os que estão nos acompanhando via internet Continuando a nossa parte de louvores a estes santos gloriosos de Deus Vamos cantar alguns hinos de nosso inário Iniciando pelo hino intitulado Flor Gloriosa de número 192 Eu achei uma flor curiosa Entre as flores a mais preciosa O jardim desta forma de formosa Desta forma em um homem divórcio Santa e querida promosa O meu nome é glória e teu amor O meu nome é glória e teu amor O meu nome é glória e meu amor A senhora respira o amor Amém. 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 Na sequência, o hino intitulado Rosa, Rainha das Flores, de número 193. Amém. 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 Saudade, o céu não existe, porque deixa a gente tão triste. No céu só há alegria, beleza, glória e é sempre dia. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje o nosso presente é santa boata do rei. Por isso o grande apostólico e esta igreja vai para o céu que nós lutamos exceções na prevenção e a primórdia e quando perguntarem qual é a sua terra? Diga com firmeza Sou da igreja, pastor e dão E quando perguntarei Quem é esta santa? Diga com clareza É o Espírito Consolador E quando perguntarei Quem é esta santa? Diga com amor Diga com clareza Diga com clareza Diga com clareza E quando perguntarei Quem é esta santa? Diga com clareza 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 Amém. 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 Um momento difícil que eu não pude compreender Sua luz parecia de vez se apagar Tão perdido eu só pude chorar Mas o vento soprou tão suave de repente E trazia no ar um perfume tão diferente E com flores do campo no meio de um lindo jardim Eu te vi sorrindo pra mim Como rosa perfeita e tão bela Fulguravas por entre as demais Recoberta de tanta beleza Teu sorriso trazia-me paz Contemplava perante meus olhos Tua coroa e teu manto sagrado Mas confesso-te, Santa Vó Rosa Estava sonhando, sonhando acordado E com flores do campo no meio de um E com flores do campo no meio de um E com flores do campo no meio de um Em silêncio o tempo passou Sem ninguém perceber Que com glória e tão cheia de luz Do céu para nós desceu Coroada já como o Espírito Consolador A firmeza da fé O seu povo então reviveu Refletindo a nós como espelho A imagem do nosso Deus vivo Na pessoa do Santo Irmão Aldo De cujos sermões são para nós Incentivo Para termos certeza que um dia Lá no céu haveremos de estar Diante, ó Santa Vó Rosa Do seu trono de glória sem par Para sempre a ti adorar 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 Por sempre a ti adorar Bendita, ó Santa Vó Rosa Para sempre a ti adorar Para sempre a ti adorar Para sempre a esta maneira Para sempre a ti adorar Legenda por Sônia Ruberti 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 Que nos trouxe a palavra viva Corrigindo-nos por todo amor Ensinando-nos com todo o seu esplendor No belo amor, assim se desenvolveu Cheia de amor e com muita coragem Assim crescer Toda de tempo, a rei é o seu amor Que a grande glória de Jesus salva-nos Toda de tempo, a rei é o seu amor Que a grande glória de Jesus salva-nos Toda de tempo, a rei é o seu amor Toda de tempo, a rei é o seu amor Santa, oh Rosa Mãe tão carinhosa Que crê em vossa felicidade Que ensina somente a verdade Mãe e viva flor Mãe, oh Espírito Consolador 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 Amém. Amém. Mãe, dedicamos a ti. Amém. 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 Mãe, Vossa querida! Cheia de glória! Cheia de luz! Cheia de paz! Mãe, oh Vossa querida! Tu é saída! Mãe, Amém. Amém. Muito bem, e nos belíssimos, que dá prazer de ouvir, é um contentamento muito grande, uma paz que é transmitida através da música e também das letras que relatam a história do momento em que a nossa santa e querida avó Rosa foi vitoriosa para exercer o galardão de espírito consolador. Temos mais um hino a ser apresentado, mas eu irei ler a mensagem do boletim que fala sobre a grande vitória da santa avó Rosa. A vida e o ministério da santa avó Rosa, o espírito consolador, são de grande esplendor e valor para Deus o Pai, o reino dos céus e para a humanidade. Ela se dedicou inteiramente a Jesus e a sua igreja, foi muito sábia e guardou no profundo do seu coração tudo o quanto Jesus lhe ensinava e as ordens que ele estabelecia para a igreja e para a sua direção. Com grande zelo e autoridade, ela governou pessoalmente, por 16 anos, nossa igreja, orientando e dirigindo o bispo Eurico e a missionária Odete, a fim de que as determinações de Jesus fossem compreendidas, a santa avó Rosa já era uma santa poderosa entre nós e se santificou de tal maneira que alcançou a perfeição que Jesus exigiu dela, enquanto a preparava para, no futuro, exercer importante missão junto ao seu povo e representar todo o poder do Pai e de Jesus nosso Senhor na terra. Ela enfrentou muitas lutas para defender a nossa igreja, o seu próprio ministério e a sua pessoa, contudo, muito sábia, corajosa e com muita fé e confiança em Deus Pai, em Jesus, e na Virgem Maria Santíssima e na Virgem Maria Santíssima, ela sempre venceu, até mesmo quando foi exigido dela o último sacrifício para defender a igreja e para completar o seu ministério na terra de maneira perfeita e gloriosa. Foi no dia 26 de outubro de 1970 que a santa avó Rosa consumou a sua obra na terra e foi levada gloriosa para o céu. Lá chegou vitoriosa e recebeu de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor, o precioso galardão e a missão de espírito consolador da promessa do divino mestre e salvador. Foi então glorificada pelos santos e anjos por sua vitória contra os falsos, as forças do mal e por haver merecido tão gloriosa galardão. Com ela, a nossa igreja também recebeu grandiosa vitória, pois foi confirmada como igreja do reino dos céus e tabernáculo de Deus entre os homens no tempo presente aqui na terra. A santa avó Rosa recebeu de Jesus importante e significativa missão de preparar o seu sucessor e representante do seu poder, o santo irmão Aldo e transformá-lo no último profeta e supremo pastor e também nosso Senhor Jesus entregou a igreja nas mãos desta santa nova e poderosa e concedeu-lhe toda a autoridade dos céus e na terra para governar o seu povo e para ajudá-lo a vencer as lutas de cada dia e todo o pecado. Daí em diante, ela passou a se revelar diretamente em espírito ao santo irmão Aldo e a orientá-lo como manter a igreja consagrada e santificada o que ele fez com muita fé e coragem durante 44 anos, até também ser declarado o grande vencedor e ser levado definitivamente aos céus e estar lado a lado com a santa avó Rosa para nos ajudar a vencer e a ganharmos a nossa coroa e um dia estarmos com ambos no reino dos céus. Também Jesus concedeu-lhe o poder de realizar milagres e maravilhas na vida daqueles que ao longo do tempo creram, assim como na vida daqueles que no tempo presente estão crendo e se santificando. Por sua vez, essa santa de Deus concedeu ao nosso santo irmão Aldo enquanto esteve à frente de nossa igreja a honra de participar do seu santo ministério de consolador como sucessor e representante do seu grande poder e encarregou da missão de revelar ao mundo a vinda do consolador prometido, as suas realizações e a sua obra para salvar e libertar os contritos de coração e para santificar e levar um povo para os céus. Como espírito consolador, Jesus também entregou nas mãos da santa avó Rosa a igreja para unir o povo apostólico ao lado dele Jesus, da Virgem Maria Santíssima e usando o valioso ministério do nosso santo irmão Aldo para doutrinar a todos aqueles que aceitarem seu governo e seu ministério de consolador para poderem herdar a salvação e ser um povo vitorioso, consagrado, santificado e herdeiro da vida eterna. Toda a nossa adoração, gratidão e louvor de coração à santa avó Rosa por sua grande vitória e por ser o glorioso espírito consolador prometido por Jesus unido a ela, nós da igreja apostólica a reverenciamos por todas as bênçãos concedidas ao povo apostólico por suas grandiosas realizações e pela proteção que tem nos concedido no transcurso deste ano de ministério de consolador, que junto com o santo irmão Aldo exercem e exerceram todo o poder para nos ajudar e já revelaram os grandes mistérios de Deus que ficaram para serem revelados comemoremos essa data, portanto hoje, 26 de outubro, dia do consolador, com ações de graças a Deus e a Jesus louvando e glorificando a santa avó Rosa por haver se dedicado e entregue a sua vida por amor a nossa amada igreja apostólica e para a grandeza do reino dos céus a nossa gratidão ao nosso santo irmão Aldo, sucessor do consolador que nos revelou o valor da vida e do ministério da santa avó Rosa e que ela se tornou a grande vencedora do apocalipse o outro consolador do evangelho e a gloriosa rainha dos céus ao lado da bendita mãe virgem Maria Santíssima santa avó Rosa, espírito consolador e ao profeta santo irmão Aldo, seu sucessor recebam a nossa gratidão de todo o povo apostólico então esta mensagem nos relata um fato histórico do acontecimento que aconteceu durante a vida da nossa santa e querida avó Rosa o qual já nasceu nesta terra predestinada para ser o espírito consolador da promessa de nosso senhor Jesus que foi profetizado pelo profeta São João que viria o outro consolador que não falaria de si mesmo mas falaria tudo aquilo que teria ouvido para que pudesse implantar novamente o reino dos céus na terra que pudesse então formar um povo um povo que fosse realmente visto por nosso Deus que fosse cuidado, amparado, protegido por esta santa e que fosse revelado os mistérios que ainda Jesus não pôde revelar em sua época muitos séculos se passaram e a história da humanidade foi sendo recontada e até que enfim chegou o grande momento quando nasceu a nossa santa e querida avó Rosa e que durante toda a sua vida ela dedicou ao bem, ao amor ao próximo a prática do perdão todas as qualidades boas que pudessem ser vistas nesta terra até que ela chegou ao momento em que encontrou o bispo Eurico e a missionária Odete e agregou a ele foi quando agregou a eles e foi quando eles puderam assim então através da santa avó Rosa receber Jesus e formar esta igreja apostólica aqui na terra vejam que são mistérios muito importantíssimos para que nós saibamos em nossos dias atuais e através deste ministério dela ela pôde assim revelar tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus queria que fosse implantado nesta santa igreja apostólica portanto se hoje temos a doutrina que temos os ensinamentos que temos a disciplina que possuímos a forma da regra de um bom viver que nós aprendemos tudo isso foi revelado a nossa santa e querida avó Rosa por nosso Senhor Jesus quando ela recebia ele nas orações e ele orientava passo a passo o que era para ser feito muitas lutas naquele momento foram enfrentadas por elas pela santa avó Rosa porque muitos não queriam que esta igreja fosse formada que tudo isso fosse realizado mas ela com grande amor por Jesus com muita fidelidade que ela possuía em sua alma para com Jesus nosso Senhor com Maria Santíssima e com nosso Deus ela pôde assim manter firme em seu ponto de vista em suas atitudes e pôde assim orientar passo a passo como deveria ser esta igreja apostólica e nós hoje apostólicos estamos aqui colhendo os frutos de tudo isso que foi um sacrifício lá no passado porque ela não se negou nem mesmo para dar o seu próprio corpo em sacrifício para ser formado em seu espírito o espírito consolador da promessa de Jesus e nós como irmãos apostólicos temos que ter isso em nossa alma como um grande presente em nossa vida e sabermos valorizar cada instante a cada momento porque é através destes ensinos que nós conseguimos preparar o nosso espírito a nossa alma para quando deixar o nosso corpo físico nesta terra e para uma outra dimensão espiritual o reino de céu onde eles se encontram lá e receberá todos nós para continuar a nossa vida na eternidade então vejam amados irmãos que me ouvem e os que me ouvem através da internet a igreja apostólica ela está de portas abertas para receber todos aqueles que querem ter a paz no seu espírito querem ter uma vida saudável uma vida justa uma regra de um bom viver onde que se pratica os bons princípios onde se pratica os bons sentimentos e onde é praticado o bom comportamento diante da sociedade em que nós vivemos para isso que a igreja apostólica está aqui anunciando a vinda do consolador do seu sucessor o nosso santo irmão Aldo porque através do ministério dele e a forma com que ele se comunicava com a santa vó rosa tudo pôde ser consumado e tudo pôde ser orientado para que nós pudéssemos estar aqui hoje participando deste dia tão glorioso que é o dia do consolador então valorizemos ainda cada vez mais esta igreja valorizemos o ministério da santa vó rosa como espírito consolador e valorizemos o ministério do santo irmão Aldo porque também num período de praticamente de meio século ele esteve no seu corpo físico diante desta igreja apostólica orientando passo a passo como nós devemos viver como verdadeiros filhos de Deus nesta terra e tudo isso faz com que nós sabemos assim ser diferente daquilo que o mundo oferece nesta terra porque nós sabemos que muitas coisas que são oferecidas por este mundo são coisas que aparentemente trazem benefício num momento muito curto e depois vem a solidão vem a dor vem os problemas enfim os maus sentimentos reinam nas pessoas que estão distante desses ensinamentos de Deus então procurem a cada dia praticar ainda mais participar de nossas reuniões participar de tudo aquilo que a igreja oferece porque tudo que é oferecido aqui é para o bem de todos os nossos irmãos apostólicos é para o nosso próprio bem é para a nossa própria santificação é para que cada dia nós possamos estar unidos ainda mais entre irmandade e unidos ao reino celestial com estes santos que estão nos amparando e nos protegendo diariamente eu creio que diante dos irmãos que aqui estão presentes quantos que já receberam bênçãos graças incontáveis quantos que no momento de aflição chamaram pelo nome da santa vó rosa que clamaram pelo nome do santo irmão aldo e foram atendidos quantos que foram libertos de dores de males de doenças incuráveis e que foram libertos de vícios de males de tantas coisas que que às vezes traziam uma uma dor no coração e hoje são libertos e tem essa oportunidade de ter esta gratidão por estes por este momento de que estamos aqui comemorando o dia do consolador então guarde irmãos estes ensino guarde esta mensagem como um tesouro precioso no seu coração na sua alma e leve consigo para sempre e guarde isso para que tudo que aprende nesta igreja sirva a qualquer momento no seu cotidiano em qualquer situação que esteja porque são ensinos preciosos que vieram de Deus vieram de Jesus vieram de Maria Santíssima e estão aqui de uma forma para todos nós para que abracemos esta causa e seguimos em frente a esta igreja apostólica para que o nosso exemplo de vida como fiéis apostólico possa assim trazer ainda muito mais almas que estão de repente precisando dessa paz dessa proteção deste amparo deste carinho e desta atenção que a nossa igreja apostólica traz isso é muito importante e devemos assim como fiéis apostólico ser um exemplo de vida na sociedade onde quer que estejamos tudo isso foi o que a Santa Avonrosa nos deixou como legado e nós temos que valorizar ainda mais a cada dia que nós vivemos nessa terra guarda essas palavras esses ensinos em seus corações e que ela possa ainda despertar ainda mais a sabedoria divina em cada um dos nossos irmãos para que saibam compreender o valor que esta igreja tem para nós apostólico e para a humanidade que está aí perecendo por muitas dificuldades e angústia que estão passando guarde esses ensinos esses conselhos e sirvam esta igreja com alegria e muita gratidão e adoração em nós em seus corações amém amém A justiça, a esperança, a coragem ofertou. E hoje abençoa a amor, ao Teu lado recebendo meus ensinos. Para os meus conceitos, para os sábios. Sabemos a Santa Rosa, em Porto Alegre, a Senhora em Calva. Amor do coração, em Meus filhos. Amor do coração, em Porto Alegre. 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 O rio de glória, o céu e o céu. Amém. 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 Festa linda, maravilhosa, parabéns ao coral pelas apresentações, muito lindo. Isso faz despertar uma fé enorme nos corações. Muito obrigado pela reverência de todos os nossos irmãos, pelo trabalho dos obreiros e de Aconisa e por todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram para que esta reunião festiva tivesse bom êxito. E agradeço também os que nos visitaram, aos internautas que nos acompanharam e que façam um convite, que sempre nos assistam e que venham participar também de nossas reuniões. E nesse instante convido todos que estão assentados para se colocarem em pé, os que puderem, para que juntos possamos assim fazer a nossa oração, a nossa oração final desta festa maravilhosa e que possamos assim prestar a nossa gratidão a esta santa de Deus tão poderosa que está nos guiando, nos orientando, trazendo tudo o que é necessário para o nosso bem-estar nesta vida aqui nesta terra. façam seus pedidos, seus agradecimentos, os nossos internautas que às vezes estão passando por alguma dificuldade, talvez não conhece o poder que esta santa tem, mas peçam a ela com muita fé, com convicção. Peçam ao nosso santo irmão Aldo, a nossa mãe Maria Santíssima, que eles irão orientar da melhor forma possível para que tudo seja realizado em sua vida. Em reverência, em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus, Pai Santo Celestial, nesse instante nós estamos aqui encerrando mais uma belíssima festa em comemoração ao Dia do Consolador. São hinos maravilhosos que podemos assim ouvir e através das letras e da música alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a receber a sabedoria divina, o alento espiritual, a proteção dos santos e anjos apóstolos que estão aqui presentes conosco. E nesse instante em que estamos encerrando esta reunião, Senhor Deus, eu peço que abençoe todos estes que aqui se encontram, abençoe os nossos internautas, abençoe aqueles que porventura estão lá passando por dificuldades, aqueles que estão às vezes internados, de repente até em uma UTI, passando por momentos difíceis da vida, aqueles que às vezes não compreenderam ainda que esta igreja é a igreja verdadeira, que ensina o bom caminho da regra de um bom viver, que a Senhora Santa Avon Rosa, com seu poder de consolação, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe misericordiosa, tenha misericórdia de todos os que sofrem. E nesse instante, eu sei que os nossos irmãos aqui presentes, e também os nossos internautas, estão apresentando os pedidos de oração. Que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, atenda na medida do merecimento de cada um. Lembro-me também desses pedidos de orações que estão nessa caixinha de oração. Não sabemos o que eles pedem, nem o que precisam, mas sabemos que se colocaram aqui, é porque acreditam que esta igreja tem o poder, que a Senhora Santa Avon Rosa tem o poder, que o nosso Mestre Jesus tem o poder de restaurar vidas, e que seja feito tudo aquilo que for necessário na vida deles, de acordo com o merecimento. Por tudo, nós agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela presença de santos e anjos aqui conosco, e por esta inspiração que a Senhora nos trouxe para que fosse realizada essa reunião com muito carinho e dedicação. E temos a certeza que foi recebida no céu com grande glória para mostrar que existe um povo, um povo fiel que está aqui dedicado a honrar este Espírito Consolador. E agora, em que todos nós vamos aos nossos lares, que a Senhora possa abençoar, amparar e proteger a cada um até as suas casas, e que todos tenham uma noite de repouso, e amanhã possa estar aqui para participar de mais uma reunião, de mais um sacramento da Santa Comunhão. Recebam, pois, a bênção de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus de Maria Santíssima, a bênção da nossa Santa e querida Avon Rosa, e a bênção do Santo Irmão Aldo. Que todos tenham vida, tenham paz e vivam neste santo caminho até o dia em que Deus permitir. Amém.